É o netinho, cheguei pra incomodar Eu gosto quando tu senta e faz carinha de safada Se tu quer sentar, então rebola a malcriada Se tu quer sentar, então rebola a malcriada Depois tu vem sentando e vem fazendo movimento Depois tu vem quicando e vem fazendo movimento Então desce vodka e que a menina se solta Soca, soca, socadinha na busca das cocotas Se o appreciated sem tirar de dentro, ta se achando a rainha da foda Então desce vodka e que a menina se solta Soca, soca, socadinha na busca das cocotas Eu gosto quando tu senta e faz carinha de safada Se tu quer sentar então rebola malcriada Depois tu vem sentando e vem fazendo movimento Depois tu vem quicando e vem fazendo movimento Então desce vodiquinha que a menina se solta Soca soca socadinha na bolsita das cocotas Só pentada sem tirar de dentro tá se achando a rainha da foda Então desce vodiquinha que a menina se solta Soca soca socadinha na bolsita das cocotas Então desce vodiquinha que a menina se solta Soca soca socadinha na bolsita das cocotas Então desce vodiquinha que a menina se solta Então desce vodiquinha que a menina se solta